Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Pra você que não me conhece ainda, eu sou o Taru. Grande Tar é bom, naquele jeito. Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui. E dessa vez, ensinando pra vocês posições muito boas no mapa do inferno pra pegar abates de graça. Cara, eu me rendi a esse linguajar. Mas, rapaziada, é o seguinte, cara. Antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pé na porta. Estamos na meta de bater esses inscritos até o final desse mês, fechou? Eu posso contar com a de vocês, cara? Então, vamos chegar chegando. Galera, só avisar pra vocês que eu também tenho um canal que é focado em vlogs e tudo e estou fazendo uma série lá, que a série é o seguinte, cara. A vida de um youtuber pequeno, mostrando a minha rotina, mostrando eu indo pra obra com o meu irmão e etc, daquele jeito, fechou? Então, chega somando lá, porque a nossa meta, cara, é um dia conseguir chegar nos Estados Unidos, fechou? Já soltei o primeiro vídeo, cara. O link do vídeo está na descrição do vídeo aí. Chega somando lá, se inscreve no canal também pra ajudar a crescer, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. O que vocês querem? Bombe B ou bombe A? Beleza, bombe B. Bombe B, quais são as posições mais normais? Já fiz o vídeo lá, mas vamos fazer de novo, vamos mostrar o bagulho completo dessa vez, só no inferno. Galera, quando vocês vão marcar de setembro no inferno, muita gente, quando puxa uma alpe, por exemplo, adora começar. Isso aqui me irrita, tá? Me irrita daquele jeito, filho. Nú! É o seguinte, marcar nessa posição. Rorosa, rorosa. Troca essa posição por essa. Pronto, aqui você dá gostoso. Não tem como você tomar aqui, você só dá, mano. Muito boa, tá? Não morre. Beleza, meu bombe aqui. Troca essa posição, essa daqui, ó. Essa ou essa, quando você sabe do que o cara tá vindo, por essa. Essa daqui eu gosto, tá? Gosto muito. Já peguei muito aquilo de graça aqui e tudo. Adoro ela. Óbvio que quando eu falo, ah, não marca assim, não é literal não, tá? Troca essa posição, essa do CT, tá ligado? Essa daqui, se você tiver de alpe, por essa. Mas essa daqui, rapaziada, o que manda nessa posição, essa posição é boa demais, meu filho. Dá pra você pegar muito aquilo de graça. Mas o que manda aqui, rapaziada, não é sua mira. É o seu psicológico. Aqui, meu filho, você tem que falar, eu vou matar. E se você passar, nossa, tô com medo. Você morre, você morre, tá? Evita marcar muito se o cara tiver ruxando. Essa posição aqui, você pode marcar e tudo. Mas na hora que você dá um tiro, você fecha assim, olha. Só fecha aqui. Não fecha pro CT, não. Porque o CT, você pode morrer, entendeu? Fecha aqui, ó. Esse aqui é um off-angle, entendeu? Daí, você dá gostoso. Posição pra você pegar naquilo de graça. Essa daqui, olha. Essa daqui. Essa posição aqui, eu murezei, adoro ela. Muito boa. Aqui, ó. Vai ver se você ficar no caixão, no bomba, algo do tipo. Fica aqui, olha. Bem aqui. Ah, mas se vier muito, você mata um e fecha ângulo. Fecha ângulo. Fecha ângulo, entendeu? Vai fechando e vai dando. Posição muito boa pra pegar aqui o de graça, tropa. Essa daqui, olha. Ao invés de você ficar aqui no falenzão aberto e exposto, os caras te matarem. Tá com mentalidade em dia. Aqui, você dá gostoso. Aqui, ó. Bem aqui. Fechou aqui, fica aqui, olha. Aqui, você dá muito gostoso. Ah, mas subindo o muro. Se você subir no muro, você mata. Você vê o cara subindo, entendeu? A posição da fonte aqui também não é muito boa, você pode pegar, entendeu? Você fecha aqui, fica me dando aqui. Muito boa. Outra posição muito boa, rapaziada. Essa daqui, olha. Assim, você fica mais ou menos aqui, olha. Aqui. Aqui é muito bom. Mas o problema dessa posição é que os caras podem bangar no CT. Aí você vai tomar uma latada, entendeu? Beleza. Outra posição muito boa. Essa daqui, olha. Essa daqui. Você fecha com a van e aqui fica aqui, ó. A posição é muito boa. Você pega muito aqui o de graça. Na banana, essa posição é horrorosa. Você pode tomar só uma, tá ligado? Não fica do carro. Aqui você morre. Como é que você pega? Você sobe em cima do carro e fica mirando. Subiu em cima do carro, já era, mano. Aqui você dá gostoso. Outra posição muito boa. Você pode pegar a tropa. Ao invés de você ficar assim no muro aqui, igual... No muro, você só fica aqui se tiver alguém no fala e mirando, entendeu? Se não tiver ninguém, não fica no muro. O muro é horroroso. Fica aqui, olha. No cimento. Em cima do cimento aqui. E deixa a mira bem aqui. Pronto. Kill de graça. Kill de graça. Essa posição aqui também é muito boa. Essa posição aqui é horrorosa, tá? O pessoal adora ficar aqui. Essa posição é horrorosa. Assim. Mas se você ficar aqui, olha. Não é tão ruim, não. Mas essa posição é muito boa quando tiver alguém em contato com você. Sozinho ela é ruim. Eu gosto muito de ficar aqui escondido aqui, olha. Entendeu? Assim. Aí os caras abrem, mas é quando tem alguém dando contato comigo. Sozinho também é ruim. A não ser que você arrisca que o cara não vai olhar, entendeu? Posição muito boa na banana. Em cima do muro. Você fica aqui, olha. Sobe em cima do muro e fica... Ô, meu Deus do céu. Sobe em cima do muro e fica aqui. O pessoal muito boa, mano. Muito boa mesmo. Vou fazer... Hoje é só a aula, cara. Eu quero fazer bastante conteúdo. Hoje a minha garganta vai sair doendo. É hoje que essa garganta vai ficar esfolada. Vamos aqui pro... Vamos aqui pro... Pro bombear agora. O bombe. Como é que você pode marcar? Posição muito boa pra você marcar padrão, tá ligado? Pra quem é mais medroso. Pode ficar aqui escondido aqui no coldzera. O coldzera, ele é muito bom pra você pegar ele quando tem alguém do seu time beitando, te ajudando. Pois sozinho é meio suicídio, porque todo mundo olha. Então é muito suicídio você ficar sozinho. Outra posição que você pode ficar sozinho é essa daqui, olha. Essa daqui você pode ficar sozinho. A galera não costuma alentar muito aqui, não. Aqui dá pra ficar de boa. Dá pra dar gostoso. Posição muito boa pra você ficar aqui no negócio. Ao invés de você ficar aqui escondido, você pode ficar escondido quando você marca a passagem. Mas você fica aqui, olha. Ou você fica aqui marcando a saída do tapete, desse jeito. Ou você marca aqui, entendeu? Assim, bem afastado. Ou então você pode ficar escondido mesmo. Aí na hora que rola contato, você abre. Essa posição aqui também é muito boa, olha. Essa daqui, olha. Você marca o xuxa. Mas fica esperto com o nip. Aqui, olha. Muito boa. Posição muito boa pra poder marcar de alpe. Olha. Essa daqui. Muito boa. Mata um e vaza. Aí você pega essa. O pessoal faz muito isso. Entendeu? Muito boa. Beleza. Posição boa pra você marcar um xuxa no nip é o seguinte. Você vai encostar na parede e ficar aqui, olha. Mirando aqui. Caso os caras entram a meio. Se o cara entrar a campo, você consegue matar. Se entrar a meio, você mata. Pois. Quando o cara vai entrar, rapaziada, ele entra sendo focado aqui. Aí você tá aqui, entendeu? Aí morre de graça. Naquele jeitão. Posição muito boa pra poder marcar um xuxa de meio. Você encosta aqui e fica aqui. Desse jeito. Ou uma posição que é muito boa pra você poder pegar um avanço. Vamos supor que o cara tá avançando no meio de todo o santo round. Você puxa uma alpe e marca aqui, olha. Marca bem aqui. Você não abre não. Você marca só aqui. Aqui é aquilo de graça. Você pega o cara acelerando no W ainda. Então é aquilo muito fácil. Posição muito boa pra poder marcar um meio aqui, olha. Essa daqui. Se você colar aqui, o cara te vê. Aqui não. Na areia aqui, rapaziada. Uma posição muito boa pra você poder marcar a passagem. Vamos supor que os caras estão entrando a bombear. E você não quer ser exposto. Mas você quer matar. Aí tem um moleque do seu time no coldzeiro escondido. Você só marca aqui, olha. Você agacha e fica aqui, olha. Alinha isso aqui com isso aqui. Pronto. Você marca a passagem. Os caras vão limpar, não vai ver você. Aí você mata todo mundo, entendeu? O movimento do cara é o seguinte. Eles vão entrar, não vai ver ninguém. Aí vai entrar assim, olha. Aí você mata, entendeu? Mata gostosinho. Outra posição muito boa também. Essa daqui, olha. Aqui em cima do muro mesmo. É ruim não, tá ligado? Mas é bom pra alpe. Outra posição muito boa. Você fica marcando aqui a saída do tapete. Ou então você marca assim, olha. Aqui mesmo, entendeu? Bem colado aqui, olha. Ou então você pode marcar aqui, olha. O tapete daqui. Esse daqui é muito bom também, entendeu? Porque o cara, ele vai entrar limpando aqui. Olha como é que ele entra. Ele entra focado aqui. Ele entra aqui. Não viu ninguém. Depois ele entra aqui. Aí pum. Aí morre pro selinho, entendeu? Muito bom, mano. Outra posição que é poder marcar o tapete. Essa daqui, olha. Essa daqui. Ainda marca a Xuxa. Quando o pessoal marca aqui, rapaziada. Eles nem miram o tapete. Eles miram aqui. Porque o tapete não vai mirar em você. Ele vai entrar mirando aqui, olha. Entendeu? Então você fica aqui, olha. Opa. Entendeu? Mas tem que ter uma reação bem rápida. Outra posição muito boa no bomb aqui. Olha aqui, olha. Fica aqui, olha. Aí o cara vem, abre e mata. Entendeu? Essa posição é muito boa. Isso aqui. Padrãozinho de alpe. Não é legal, entendeu? Aí o que você faz? Ao invés de você marcar aqui, você abre e fica assim. Pronto. Você não morre mais, sabia? Não parece que na nossa tela é um detalhe pequeno? Se eu ficasse assim, olha. Assim e assim. Não parece que muda pouca coisa? Na tela do seu inimigo muda coisa pra... Tá ligado? Muda muito. Posição muito boa também. Aqui, olha. Você pode marcar assim, entendeu? Pra você conseguir pegar o aquilo de graça. O nip aqui, rapaziada, pra você ficar escondido, é interessante ficar escondido se tiver alguém beitando pra você. Se não tiver ninguém beitando, não é interessante. Você morre. Outra posição aqui é que, olha. Essa aqui eu gosto, tá? Essa daqui, olha. Você encosta aqui e crava aqui. O cara, rapaziada, ele vai vir assim, olha. Ele vai vir, aí pega, mira, pum. Você tá aqui, entendeu? E o grátis. Daquele jeito. Essa daqui é horrorosa. Na verdade, nem sei. Na prática, ninguém fica... Essa posição aqui é horrível, tá? Horrível. Não pega ela. Muito ruim, a não ser que tenha alguém com você aqui. Se for sozinho, não pega. Outra posição muito boa, que você pode ficar aqui, olha. É o seguinte. Você sobe, alinha aqui e agacha. Aí você fica aqui, olha. Aí vamos supor, se o cara aparecer, você mata. Se ele aparecer pro outro cara, você abre e mata, entendeu? Outra posição muito boa aqui também, no tapete. Você marcar o tapete. Interessante ser marcado aqui, olha. Você fica assim. Marcar o tapete. Você pode marcar muito assim. Assim, olha. Aqui é interessante. Aqui não é interessante. Você morre. Aqui você dá aquela... Bem gostosinha, tá? Outra posição interessante no tapete. É assim, olha. Você vem aqui, avança. Se você quiser marcar o off-angle na direita, você marca aqui. Aqui é muito bom, tá ligado? E aqui também. Entendeu? Você pega o off-angle. Ficar escondido aqui é interessante. Só se tiver alguém beitando pra você. E tudo. Se não tiver ninguém, você mama. Nossa, esse daqui é bom demais, meu filho. Daqui você tá gostoso. Outra posição pra você poder marcar o tapete. Vamos supor, olha. Eu acho que tem campa. Você vai marcar aqui. Mas tem que ter certeza que não tem ninguém aqui. Olha ele, cara. Olha ele, Zé. Olha ele, Zé. Ele escorregou. Ele tá escorregando tudo. Ele tá botando a Champions no bolso. Só na escorregada. Ah, beleza. Vamos voltar no bomber aqui. Esqueci do bomber, hein, rapaziada. Aqui, ó. Posição boa pra poder marcar os caras rushando. Device. Isso aqui chama Device, tropa. Aqui, ó. Marcou aqui naquele pique. Os caras vão te ver. Você fica aqui. Mata um. Vem pra cá. Mata outro. QNS. Só pra poder marcar o tapete. Mais nada. Tanto que é melhor marcado aqui. Entendeu? Aqui, ó. Ah, moleque 2. Isso aqui é boa. Isso aqui é muito boa. Quero o membro escorregando, né? Que isso, cara. Ah, vamos pro nip. Esqueci do nip, hein. Posição muito boa. Galera, marcar aqui o avanço. Isso aqui é muito bom, entendeu? Mas vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Daquele jeito. Outra posição muito boa. Aqui, ó. Off-ingonato. Você ainda pode ficar aqui em cima, tá? Ó, rapaziada. Olha aí. Tem uma flor na sua cara. A flor, ela tá mostrando paz no mundo pra você. Cara, isso aqui você dá gostoso. Me fala, rapaziada. Vocês entrariam nip mirando aqui? Outra posição muito boa também é essa daqui, olha. Essa daqui, ó. Roubada. Posição boa também. Ó. Muito boa. Você pega muito aquilo de graça. Se tiver com o seu parceiro e pegar um pé ali no Xuxa, é bom, cara? Lembra? Ah, Kogu. Kogu é bom demais. Boa. Kogu é uma boa, rapaziada. Começar pegando o pé. Você pode cair em cima do Kogu aqui, olha. Kio de graça, filho. O Kogu é muito bom. Porque se os caras mocar o Xuxa, aí você consegue pegar os caras por cima. Entendeu? Você tem aquela visão privilegiada por cima dos seus inimigos. Quem gosta de ter uma visão por cima? Eu adoro ficar por cima. E você pode pegar... Ô, carambolas. Tem a posição do VSM. Essa posição aqui. Essa posição aqui não tá crocante não, hein, cara? Ih, tem como ficar aqui mais não? Ah, essa posição aqui é boa, tropa. Se conseguir alguém dar pé pra você. E é isso, tropa. É isso aí. ければい em cima. Tipos do Pincenya. Tipo, très ba opposido de Instagram. Tipo, listo de Instagram. Tipo, aíve o que tem mencionado.